Eu acho que a atitude da Esmeralda foi grosseira ou estranha? Eu não sei o que você acha de fato, mas ela foi grosseira. Você não percebeu? Bom, Demetrio, eu avisei que agora com a gravidez, a Esmeralda tem muitas mudanças de humor, tem mudança... Bom, tudo mudou nela, né? Isso também. Mas, olha, felizmente, em breve o nosso bebê vai nascer e a Esmeralda vai voltar a ser ela mesma, a de sempre. E você acha que é isso? Que o bebê vai nascer e vai ficar tudo diferente? Mas é claro que eu acredito nisso. Olha, não reclama mais dela, tá? Por favor. Tá, você que tem que aturar. As minhas suspeitas eram verdadeiras. Neste momento, a Monserrat está com o Alessandro. Os dois! Os dois me traíram! Os dois! Tem certeza do que está dizendo? Claro que sim, mas é claro que eu tenho certeza. Peguei a Rosário tirando a roupa de casa, olhei os quartos e levaram todas, todas as coisas. A Monserrat levou todas as coisas dela. A única coisa que ela deixou foi o anel de casamento. E você já ligou pra ela? Você sabe o que realmente está acontecendo? Ou está presumindo essa história? Tudo o que eu sei é que eu não vou permitir que a Monserrat, neste momento, nem a esta altura do campeonato, zumbi de mim, não vou permitir. Desculpe, do que estamos falando? O Alessandro está morto, ele morreu. Não, não. O que está falando? O Alessandro... O Alessandro sobreviveu ao acidente. Ele estava em coma todos esses anos. Tem ideia de pra onde a Monserrat possa ter ido? Não, eu não sei. Ela saiu de casa com o pretexto de levar o Laurinho pra escola. Mas eu acabei de ligar pra lá e me disseram que ele não apareceu na aula. Me ajude a encontrá-la. Me ajude a encontrá-la, por favor. Me ajude a encontrá-la, por favor.